Vale tudo por dinheiro? Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Mudo por Delícia. Na semana passada, a gente teve aqui neste canal uma collab maravilhosa com Natália Arcuri, a musa da economia do canal Me Poupe. E no vídeo de lá, eu falei da minha trajetória profissional e financeira, dando dicas de, como disse Natália, enriquecimento lícito para autônomos. De fato, a minha vida melhorou muito nos últimos anos, com muito esforço e alguma dose de Deus, de sorte ou de como você quiser chamar. E hoje eu tenho total noção de que eu estou numa posição bastante privilegiada social e economicamente. Detalhe! Já falamos aqui neste canal que o problema não é ter privilégios. O problema é não ter consciência deles e se tornar imune ao sofrimento de quem não os tem. Nossa, gastei o português agora. Todo mundo quer ganhar dinheiro, lógico. Todo mundo quer ter uma vida mais digna, mais confortável. Proporcionar uma estrutura melhor para a sua família é justíssimo. A grande questão é a que tipo de coisa você está disposto para isso. Você topa tudo por dinheiro? Se inscreva neste canal se você ainda não fez isso, porque tem muitas informações maravilhosas que você só vai ver se você se inscreve. Mentira, você vai ver de qualquer jeito, mas por favor, se inscreve. Para te ajudar a refletir, eu vou te contar umas histórias minhas. Porque agora, com essa coisa de a gente, figura pública, ter recebido o nome de influencer, chovem propostas para a gente usar o nosso nome e a nossa imagem para influenciar pessoas, vendendo todo tipo de coisa. Coisa que até Deus duvida. Propostas bastante indecentes e desorientadas, aliás. Bom, qualquer pessoa que me acompanhe minimamente sabe que eu falo de autoestima, de aceitação, de saúde, de liberdade de escolha com a sua vida e com o seu corpo. Seja botar mega ré, raspar a cabeça, emagrecer, engordar, ficar do jeito que você está. Ah, sabe também que eu não fui militante dessa causa a vida inteira e que, inclusive, eu sou vítima dessa maldita ditadura da magreza e da automedicação. Eis que dia desses eu recebo um WhatsApp. Oi, Mariana, eu sou fulano de tal, assistente de direção de não sei onde, trabalho com não sei quem, queria te indicar para uma publicidade, quero ver se você topa. Para mim é surpresa o que chega é o link de um remédio para emagrecer com o seguinte texto. Seria um vídeo você fazendo publi desse produto acima de emagrecimento, dizendo sobre ele que tomou, que ajuda, que é 100% natural, etc. E fotos você segurando ele para o cliente usar nas redes dele. Fulana já fez, ciclana já fez. Não vou expor as coleguinhas, né? Vocês acham que ele perguntou se eu tinha algum interesse em emagrecer, por vontade ou por necessidade? Vocês acham que ele me ofereceu uma consulta médica? Que ele propôs que eu testasse o produto antes de anunciar? Claro que não. E por que não? Não sei. Porque tem muita gente botando dinheiro acima da própria responsabilidade. Ih, rapaz. Meu anjo, você sabe quando eu vou fazer propaganda de uma coisa que mexa com a saúde das pessoas sem ter experimentado com acompanhamento médico? Nunca! Por dinheiro nenhum! Porque eu não conseguiria botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sabendo que por minha influência um monte de gente está por aí, gastando pouco dinheiro que tem para fazer com o próprio corpo as merdas que num passado remoto eu fiz com o meu. Não foi a primeira vez, tá? Outros produtos parecidos já me abordaram via direct do Instagram perguntando o preço do meu public post. Emagrecedores milagrosos! Inibidores de apetite! Uma vez eu recebi uma sondagem para ser embaixadora de um método de emagrecimento e reeducação alimentar. Aí eu falei, ué, se eles me aceitarem com o corpo que eu tô, tudo bem. Porque eu acho o método interessante, honesto, conheço pessoas que tiveram resultados duradouros. E se em algum momento eu decidi emagrecer, provavelmente vai ser esse tipo de método que eu vou querer usar, porque eu já me estraguei com o remédio para emagrecer e não pretendo precisar apelar para eles mais uma vez. Mas claro que com o meu corpo saudável, mas rechonchudo, não servia. Eu tinha que emagrecer. Só que se eu tô feliz como eu tô, se a minha saúde tá em dia, se todo o meu discurso é em prol do respeito à diversidade, do direito de cada pessoa ser feliz como quer, como pode, como consegue, e de a gente só mudar quando for para satisfazer os nossos próprios anseios e não os dos outros, que sentido faria eu aceitar mudar meu corpo por dinheiro? Já falei um milhão de vezes aqui e em várias entrevistas que eu nunca assinei um atestado dizendo que eu vou ficar gorda para sempre. Não é essa a minha bandeira. Nunca foi. Ainda tem gente que não entendeu nada do que eu falo há anos e insiste em frases do tipo Ai, não emagreça nunca, você vai perder a sua essência. Pelo amor de Deus, não repitam uma bobagem dessa. A essência de ninguém tá no corpo. O corpo é só uma parte de nós, uma parte pequena, a parte mais mutável, a parte mais perecível que a gente tem. Botar nossa expectativa de valor no nosso corpo, que pode adoecer, que pode apodrecer, é sempre um erro. Se um dia eu resolver mudar minha forma, isso não significa de maneira nenhuma que eu tô traindo o movimento. Pelo contrário. E jogar no lixo toda a minha luta por mim e por vocês. E isso eu não vou fazer. Podem ficar tranquilos. Fica aqui o alerta para o perigo que a gente corre com tanta publicidade irresponsável. A gente tem que ficar muito atento e procurar coerência no discurso de quem a gente anda seguindo. E independentemente de que profissão você tenha, não deixa de analisar as propostas indecentes ao seu redor. Faz essa pergunta para você. Vale tudo por dinheiro? Subir na vida é bom, mas que mudem as nossas cifras, não nossos valores. Um beijo e até a próxima! Se você estiver vendo este vídeo na semana do lançamento dele, vale dizer que nessa sexta, dia 26 de outubro, eu vou estar em Belo Horizonte com a minha peça O Último Capítulo. E dias 9 e 10 de novembro eu vou estar em Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro. Vou deixar o link com a agenda aqui para vocês na descrição. Tô esperando, hein?